Vamos seguindo aqui com o nosso programa, porque o assunto agora é cultura. A gente vai falar de cinema, filme, do setor audiovisual. Dá espaço pra esse assunto, a gente encara como missão aqui no Morning Show, desde sempre. Mas em meio à pandemia, isso ainda é mais importante. Todo mundo sabe que o setor foi drasticamente afetado pela crise de saúde, e afinal ele vive em boa parte de aglomeração, de gente reunida, seja pra colocar as produções de pé, seja ali na sala fechada do cinema, no teatro, enfim. O ponto focal do nosso papo é o lançamento do filme De Perto, Ela Não É Normal, que chegou aos cinemas ontem, e a partir do próximo dia 5 será disponibilizado em formato multiplataforma. Já já a gente dá o serviço pra todos vocês, mas antes de mais nada a gente vai conferir um trechinho do trailer. Colo na minha, que eu vou te transformar na gostosa. Vai começar com essas pílulas aqui, ó. Uma semana depois, tu tá com a bunda aqui, ó. Tu olhou aqui, virou o olho, tu vai ver teu cu. Maravilhosa. Uma mulher batalhadora. Não atrasei nem 10 minutos. Como? Você não atrasou, você atrasou 8 minutos. Uma esposa dedicada. Sei que você vai resolver tudo da melhor maneira possível, tá? Uma mãe amorosa. A melhor mãe do mundo é você, sabia? Mas quando as filhas saem de casa, Suzy vai em busca da vida que sempre sonhou. Pedrinho, nosso casamento acabou. É blife dela, meu filho, é blife. Eu vou desenhar. Você. Tá aí, gente. Olha, esse filme tem várias coisas interessantes pra gente abordar. A história em si, obviamente. O lançamento em meio a uma pandemia, o fato de ser a primeira produção brasileira a formalizar um comprometimento com a cláusula de inclusão, assunto no bojo da diversidade, de que a gente tanto fala aqui no Morning Show, mas pra gente conversar sobre isso e muitos outros assuntos, nós estamos recebendo virtualmente a protagonista do longa, Suzana Pires, e também a produtora Joana Renning, da Scarlet. Suzana, bom dia, bem-vindo ao Morning Show. Obrigada, bom dia a vocês. Obrigada pelo espaço pra divulgar o filme. Imagina, muito bacana ter você aqui. Oi, Joana, tudo bem? Bom dia, tudo bom? Muito obrigada pelo convite. Maravilha. Sejam todas aí muito bem-vindas. Eu vou endereçar a primeira pergunta pra você, Joana. Como é que é lançar um filme em meio a uma pandemia dessas, hein? Quais foram as principais motivações e também as principais aflições pra vocês? Bom, a gente tava com o filme programado pro lançamento no dia 2 de abril e, em virtude da pandemia, a gente precisou adiar. Então, a gente construiu toda uma operação pra dar conta não só do próximo lançamento, né? como do adiamento, como que a gente revê toda a nossa estratégia. Então, eu acho que a parte fundamental foi compreender a força do digital no lançamento do cinema, né? Então, essa estratégia de ser multiplataforma, começar na sala de cinema, fazer toda uma campanha em redes sociais pra engajamento de fãs e entender como o espectador tá assistindo o filme dentro de casa e falar com ele dentro dessa linha foi muito importante. Muito bem. Paulinha, tem pergunta? Tenho pergunta. Suzana, você vive três personagens nesse filme. Não é uma grande novidade no mundo do cinema. A gente tem atores, né? Que interpretam dois ou mais papéis. Eu queria saber como que você tentou provocar ali uma diferenciação. E o filme é baseado em alguma coisa que você escreveu. É mais fácil ou é mais difícil interpretar assim? Oi, bom dia. Bom, é bem mais difícil interpretar o próprio texto. O filme é uma adaptação da minha peça, De Perto Ela Não É Normal, que eu estrei em 2005 e faço até hoje, inclusive domingo agora vou fazer online, né? Que agora é a nova maneira de fazer tudo. Mas o filme, a transposição foi mais complicada, né? De tirar uma peça e botar no cinema. Fui eu que fiz isso, o roteiro. E na hora de eu diferenciar as três personagens, eu fui estudar essa diferença pra caber no audiovisual. E todas as personagens eu faço na peça. E o desafio foi, quem são as mulheres que eu vou dar a esses personagens agora, né? Então eu fui atrás de amigas, grandes artistas, que têm um símbolo feminino muito forte. Como a Gabi Amarantos, a Ivete, a Angélica, a Luísa Perricê. E aí, quando chegou no set, estava todo mundo pronto. Foi muito bom. Joel Pinheiro, vai lá. Bom, bom dia, Suzana e Joana. Tô animado pra ver o filme aí. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. O filme já estava sendo filmado antes do início da pandemia? Como é que foi isso? A produção do filme, ela foi impactada também? Não. A gente filmou em... Peraí, primeiro, antes de eu responder, Joel, eu acompanho seu canal no YouTube, tá? Você me ensina muito sobre política. É uma honra estar falando com você. Esse filme foi filmado em agosto de 2018. E a gente ficou, a gente teve um trabalho de montagem, né? Complexo, com pesquisa no meio. A Joana é uma produtora com muito cuidado com a produção. Também a gente teve um trabalho de trilha sonora composta pro filme. Então, o filme levou um ano pra ficar pronto. E aí, quando ficou pronto, veio a pandemia. Então, a gente já estava com o filme prontinho, fechado pra lançar. Estava prontinho. Deve empatar muito, né? As expectativas de audiência e tudo, né? É complicado isso, né? É, mas eu acho que agora, assim, eu sou uma pessoa que realmente gosto do novo. A Joana também. Ela vai agora responder a próxima, porque senão eu engreno aqui e fico falando sem parar. Mas a gente gosta do novo, de desafio. A gente tem isso em comum. Então, acho que como a gente está assistindo tudo em casa, no digital, o lançamento multiplataforma está fazendo muito sentido pra chegar no público. Porque é onde a gente quer estar, né? Perto do público. Joana, eu queria te ouvir um pouco também. Eu vi o que você queria falar. Não, é que eu achei interessante a pergunta do Joel, porque o cinema é cauda longa, né? É importante falar isso pro espectador. Um filme demora de um a dez anos pra ficar pronto, né? Dependendo do filme. Então, assim, o trabalho com a Suzana começou em 2016. A Suzana começou a escrever o roteiro em 2014. E o filme estava pronto. Agora, outros filmes da produtora, por exemplo, tiveram que ser adiados, inclusive, à filmagem. Isso é uma readaptação do mercado drástica, né? Como começou a apresentação falando. O audiovisual, ele sofreu muito, porque a gente precisa desse trabalho em loco, né? E aí, quando eu abro falando do digital, e a Suzana tem essa força muito grande, a Suzana está fazendo live todos os dias, desde o início da semana. Esse engajamento, hoje em dia, é muito importante. Vini. Bom dia. Opa! Toma o Guaraná. Jesus. É que ele tomou um Guaraná Jesus. É o efeito do Jesus. É o Guaraná fazendo efeito. Olha o efeito. Muito bom dia. Eu queria perguntar o seguinte. Quem assistir esse filme vai ter a oportunidade também de ver a última atuação da Jane de Castro, que veio a falecer, inclusive, na véspera aí do lançamento. E, no bojo disso, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre esse comprometimento de inclusão. Como é que isso foi exercido e praticado aí na produção do filme? A Joana começa essa resposta. Melhor. Bom, eu fui a um encontro em Los Angeles, chamado Nalip, que é um encontro dos produtores latino-americanos, e conheci toda a cláusula Me Too e todas as premissas dessa cláusula. Fui lá no escritório. Em paralelo a isso, a Suzy jantou com a Stance, que foi a pessoa que criou essa cláusula, a pesquisadora que criou essa cláusula. A cláusula de inclusão, ela é, basicamente, você conseguiu incluir de forma orgânica, quebrando estereótipos de preconceito, uma inclusão de gênero, uma inclusão racial, uma inclusão de deficientes físicos, mas dentro de personagens apresentados como são na sociedade, e não de forma estereotipada. Então, assim, quando eu voltei do encontro e a Suzana estava com essa conversa com a Stance super fresca, ela falou, Joana, vamos fazer isso com o filme, e eu falei, óbvio, é fundamental, inclusive, vamos fazer isso com todos os filmes que seguirão daqui pra frente, porque eu acho que isso é nossa obrigação. Suzana que podia falar um pouco mais como ela escalou esse elenco, porque temos Gabi Amarantos, temos Isaac da Hora, temos Jânio de Castro, enfim, mais alguns nomes que entram dentro dessa premissa, e foi muito bom descentralizar, Gabi teve uma fala de democratização da linguagem, do conteúdo que a gente apresenta pro nosso espectador no Brasil, isso é muito importante. Você quer falar, Suzana, sobre isso? Eu quero falar que eu tenho um traço de personalidade de trabalho que sempre foi fazer salas de roteiro e juntar com gente que seja diferente de mim, de origens diferentes, eu sou uma mulher branca criada num condomínio da Barra da Tijuca, mas sempre preocupada em fazer pontes, e na hora que um filme desse tamanho acontece, e eu tenho a oportunidade de ter uma produtora que também é preocupada com isso e que compra, e que comprou o barulho inteiramente, a gente conseguiu fazer isso no filme. Uma das coisas, que aí é uma curiosidade do filme, quando eu fui... Eu sou uma pessoa que janto e tomo cafezinho, eu adoro bom papo jantando e tomando cafezinho com pessoas incríveis, e aí eu fui escalar esse elenco tomando café e jantando com todo o elenco, cada dia com um. E quando eu fui fazer isso com a Gabi Amarantos, que já era minha amiga, eu falei, bom, Gabi, a gente precisa colocar o seu símbolo, a sua imagem como a mulher mais poderosa do filme. E foi por aí que a gente começou. Porque a cláusula de inclusão, ela é para você desfazer os elos que estão já concretizados e colocar outras pessoas dentro desse elo, e também outras imagens. Então, me interessava que uma mulher do norte, negra, fosse a mulher mais poderosa do filme. Me interessava que a minha chefe, a chefe da minha personagem, no trabalho dela, no primeiro trabalho dela, fosse a Jane de Castro, que é um símbolo de expressão, de liberdade, de ser quem você é. Então, a gente foi desfazendo esses elos com muita sutileza, com muita delicadeza. A Jane de Castro, respondendo a sua pergunta aí, a primeira, é uma grande amiga, não consigo falar dela no passado, porque nem dela e nem da Rogéria, porque eu acho que são duas figuras que me impactaram para sempre, então elas vão estar sempre no presente para mim. É isso, é uma pena, mas o filme está homenageando ela, com certeza. Perfeito. Ô, Joana, eu falei no início, Scarlet, mas o nome da produtora é Scarlet, correto? Sim, Scarlet. Ah, então peço desculpas aqui, pronunciei errado, viu? É bom a gente registrar aqui, Scarlet, o nome da produtora. Adrila e Jorge, sua pergunta, por favor. Joana e Suzana, muitíssimo bom dia. A Raquel de Queiroz, uma vez escrevendo um dos seus romances, e ela era pertencente ao Partido Comunista, o Partido Comunista, ela conta essa história de maneira muito engraçada, chegou para ela e falou, não, esse personagem aqui, que é empregada doméstica, tem que ser mais boazinha, esse personagem aqui, que é patrão, tem que ser o vilão da história, porque isso tem que se enquadrar dentro de um contexto marxista de luta de classes. Eu vou inverter a minha pergunta, tudo bem, tem a melhor das intenções, a inclusão, a causa de inclusão, de estabelecer a quebra de estereótipos, de inclusão de minorias, de homossexuais, LGBT, pessoas negras, mas isso, de alguma forma, não tolhe a liberdade artística de você exatamente se encaixar em outros estereótipos, dizer, por exemplo, que todo negro é bonzinho, todo gay é bonzinho, todo patrão é mau, isso, de alguma forma, não pode tolher a liberdade artística e trazer, ao quebrar alguns estereótipos e preconceitos, outros novos estereótipos e preconceitos que não permite você perceber o caráter humano, que é o grande fundamento da arte, em todas as culturas, em todas as miscigenações, em todas as etnias, em todas as formas sexuais? Gente, essa pergunta é maravilhosa. Mati, vai aí, Joana. Eu te devolveria a pergunta, a liberdade é o estereótipo? Essa é uma reflexão filosófica, a gente poderia passar horas aqui, conversar sobre o papel da cultura, o papel da arte. Eu concordo com você que a gente não pode tolher e o objetivo da cláusula não é esse, é justamente trazer a liberdade para que a arte retrate novas realidades possíveis. Não existe uma premissa de que o negro tem que ser bonzinho, rico, ou que o deficiente físico tem que ser capaz de caminhar, e etc e tal. Não existe, estou falando de forma bem aleatória aqui. Na verdade, existe uma premissa de inclusão não só no roteiro, como também na equipe. E é justamente, é disso que você está falando, que se trata a cláusula de inclusão. É você conseguir retratar outros formatos de convivência e relações dentro da trama, de forma orgânica com a trama, e que digam respeito à história. a gente não precisa mais ter sempre o negro como escravo, isso não existe mais no mundo. E por que a gente continua retratando dessa forma? É óbvio que se você, com a liberdade de escrever um roteiro, você pode retratar essa identidade como uma realidade do passado, como uma realidade futurista, ou como... e não se trata disso. Mas se trata justamente de quebrar estereótipos que foram condicionados e não acompanham a evolução da sociedade. Suzana. Querido! Olha, aqui não tem partido comunista, tá? Aqui não tem nada disso. É bom frisar. Eu estou fazendo uma comparação, porque muita gente critica o progressivo no centro fazendo estereótipos. essa já donam uma rasgada aí. Só para ficar claro, né? É que a Raquel não se limitou, não concordou, isso que eu queria dizer. A Raquel é sensacional. Eu acho que como... Eu acho que... Eu como artista e como autora dessa história, quero te responder que eu gosto de rasgar a direita e a esquerda. Muito bom. Como é que eu rasgo isso? Invertendo, refletindo uma sociedade que está num concreto, que está dentro de uma caixa. A partir do momento que você começa a olhar, vou te dar um exemplo, trilha sonora de mainstream no cinema, tem cinco caras que fazem. Eu não tenho problema com esses cinco caras, eles são talentosíssimos. Mas eu queria tanto achar uma mulher que pudesse ouvir o meu roteiro, e colocar a música nesse filme. E eu fui atrás, e nós todos fomos atrás, e a Gabi Amarantos trouxe a nossa compositora, a nossa diretora musical. E ela fez um trabalho que quando você vê o filme, você, com o olhar que você tem, você vai ver a diferença, que é aquela mulher ouvindo aquela história. Então, não se trata nem de gênero, nem de raça, é de afrouxar os elos para inserir outras pessoas. e a narrativa ficar mais plural, a narrativa sair de um determinado quadrado. É muito difícil, tá? Porque isso é um exercício de pontas, assim. Vão ter pontas que vão colar em outras pessoas, que não são do meu lugar, de onde eu vejo a vida. Mas eu vou conseguir, com isso, fazer um mix maior de experiências, de escutas, de falas, e principalmente de expressão artística. Agora, deixa... Deixa... Oi, Adriles. Rapidinho, por favor. Rapidinho. Isso ser imposto de cima para baixo, com uma cláusula de inclusão, isso não pode exatamente limitar a capacidade criativa do artista. Por exemplo, vou dar um exemplo, claro. Pegar uma empregada doméstica negra e colocá-la como uma mau caráter. Tudo bem. Não é um estereótipo, mas é uma possibilidade. Pegar um patrão bonzinho. Ou seja, a pluralidade do caráter humano não se restringe a expressões de preconceito histórico, que a gente sabe que existe, né? Ok. Enfim. Não, não se restringe a isso, mas, na verdade, eu acho que vai ter um momento que a gente não vai precisar da cláusula, mas agora a gente precisa. Perfeito. Agora a gente precisa. Deixa eu só... Você quer falar alguma coisa, Joana? Eu vi que você queria falar. Eu queria fazer um complemento que sobre equipe, eu como mulher tenho a obrigação de falar isso e converso muito, inclusive, isso com o mundo corporativo. quando as pessoas falam não, mas não tem que restringir a mulheres. E a gente fala assim, tem que restringir a mulheres, tem que fazer concurso só com mulheres, porque as mulheres por muito tempo foram condicionadas a cuidar de casa e cuidar dos filhos e não conseguiram se capacitar a ponto de concorrer de igual para igual com um grande CEO ou com um presidente do conselho e por aí vai. Então a gente precisa fazer um momento de descobrir onde estão essas mulheres que alcançam essas competências e dar espaço para ela para que estimule novas mulheres a buscar esse estudo e alcançar essa competência também até que isso aconteça de forma orgânica e agora eu estou falando de mulheres, eu posso estar falando isso com negros, com deficientes físicos e por aí vai e a cláusula não seja mais necessária. A cláusula não restringe, ela estimula a diversidade. É diferente. Agora, eu tenho uma curiosidade aqui que eu preciso que vocês duas possam me esclarecer. é o seguinte, Ivete Sangalo, cantora, Gabi Amarantos, cantora. Eu quero saber o seguinte, como é que elas são como atrizes? Maravilhosas! Maravilhosas! Eu conheci a Ivete, a gente fez Gabriela juntas, né? Ela fazia Maria Machadão e eu fazia a Glorinha, a Mulher da Janela e a gente se conheceu nos bastidores e foi uma amizade desde então, então já são muitos anos, a Ivete é uma artista que se entrega demais e é uma mulher, uma pessoa com uma humanidade gigantesca e quando a gente, depois que ela trabalhou como atriz a primeira vez e eu sempre trabalhei como atriz e autora também, a gente sempre continua conversando sobre a possibilidade dela fazer alguma coisa que eu estivesse escrevendo, que eu escrevesse um personagem para ela e quando chegou o filme a professora de filosofia eu achei que quando eu escrevia eu ouvia a voz dela falando, sabia que ela ia entender o símbolo dessa personagem, os tempos, porque a Ivete tem tempo de humor, ela tem isso já nato, como ela mesma fala nunca estudou para ter uma técnica como atriz, mas ela tem isso natural e ela é capaz de no set falar como é que você acha que eu faço isso aqui melhor e de se deixar ser dirigida, então a gente está falando de grandes artistas e Gabi Amarantos também, eu acho que todas as mulheres que estão nesse filme, homens, todas essas pessoas são meus amigos próximos, então eu sabia que ia dar conta e eu ouvia essas vozes na minha cabeça, entendeu? Então assim, a Gabi não teve segunda opção nesse elenco. Show de bola, muito bom. Vini, você tem uma pergunta muito curtinha, por favor. Muito curtinha, queria que a Suzana pudesse detalhar um pouquinho mais, qual foi o momento de maior dificuldade nesse período de pandemia, Suzana, porque agora com o audiovisual completamente estagnado, a teledramaturgia praticamente repetindo todas as suas produções, pouco espaço para o novo, a gente viu, por exemplo, artistas da música que conseguiram ainda se manter com as lives e como é que vocês, atores, diretores, conseguiram passar por esse momento onde ficou muito complicado, né, transpor a arte para o público. Bem curto, Suzana, por favor. Ah, sim, senhor. indo para o online, eu fiz o spin-off da peça no online várias vezes, em vários teatros online e escrevendo roteiros. Só nessa pandemia eu já terminei dois roteiros, então acho que para o artista agora é a hora de criar e quando a vacina chegar a gente volta para o set. Show de bola. Ô, Joana, dá o serviço do filme para a gente divulgar aqui na Pan, por favor. Bom, de Pétala na Normal chegou ontem aos cinemas e a partir de 5 de novembro ele está no Telecine e todas as plataformas de aluguel, Now, Google Play, iTunes e por aí vai. Show de bola. Só um minuto. O filme tem direção da Sininha de Paula, foi escrito e protagonizado pela Suzana Pires, que está aqui com a gente, tem distribuição da H2O, co-produção da Globo, foi produzido pela Escarlate e conta com o selo Telecine Premiere no seu lançamento. Muito legal. Está aí a diretora Joana Reni e a Suzana Pires, as duas. Muitíssimo obrigado, viu? Obrigado mesmo pela participação. Voltem sempre aqui ao Morning Show para divulgar bons trabalhos. Valeu. Obrigada. Obrigado você. Muito bem.